E aí, pessoal, tudo bem? Olá, como vocês estão? Estamos em contagem regressiva para o Enem, essa prova tão decisiva para todo mundo. Eu sou a professora Nilceia Paixão, professora de redação aqui do Aga Plus. Nós estamos hoje fazendo uma das aulas mais importantes de redação. Um dos mitos que rondam a redação é a questão de acertar o tema. O tema de 2023 será esse? E será aquele? E houve spoiler? É uma promoção dessa ideia de acertar o tema. Eu digo para vocês que muitas vezes acertar o tema, no passado trabalhei o tema sobre a questão dos indígenas, mas esse aspecto não é um fator essencial para o aluno tirar uma boa nota. É fato que se a gente tiver treinado algo parecido, algo muito próximo, isso ajuda em alguns casos e em outros casos até atrapalha. Porque alunos que, quando caiu o tema sobre doenças mentais e tinham treinado uma redação com essa proposta, queriam reproduzir na hora o mesmo texto e ficaram presos a essa tentativa e, com isso, se estressaram, perderam muito tempo. Então, eu digo para vocês que essa é uma questão secundária, mas muito secundária. O mais importante é a gente desenvolver um olhar geral sobre a questão do Enem. A gente já tem uma visão de quais são as posturas comuns a essa prova, posturas de tratar de direitos negligenciados, de inclusão, de valorização da diversidade, de cidadania. Então, a gente tem um meio que um caminho já a construir diante de uma prova com matemática social e que nos propõe dar alguma forma de diminuir esse problema. Então, não há nada de novo nessa forma de gerar um tema. Eu só tenho que, no dia da prova, ter muito cuidado com a frase-tema, para não esquecer nenhum elemento que compõe essa frase, o que acontece às vezes, ou também observar a leitura da coletânea. Na leitura da coletânea de textos, é muito importante. Há alunos que dizem para mim que não gostam de ler a coletânea, porque podem ser influenciados por ela, mas eu digo que isso é muito arriscado, não é o recomendável. A leitura da coletânea, ela é para demonstrar para o aluno o tipo de abordagem que a banca está dando para esse tema, para que você não se distancie daquela abordagem. Se o tema da redação for o combate à degradação da memória histórica nacional e a preocupação com a preservação do patrimônio histórico, e a leitura dos textos de apoio compuserem um cenário de o quanto, no Brasil, nos últimos anos, espaços constitutivos de memória, museus, espaços de pesquisa foram destruídos, ou pelo fogo, ou por queda, ou por abandono mesmo. E o aluno, depois falando de orçamento, do quanto o orçamento para a preservação é reduzido, do esquecimento da sociedade que quase não visita esses locais. Se o direcionamento dos textos de apoio forem esse, está se encaminhando, um texto que discute o quanto a memória é um elemento essencial para a cultura e para a identidade de uma sociedade. E aí, no meu texto, na minha abordagem, eu trabalho a questão sobre, por exemplo, o quanto as pessoas hoje ainda mantêm a visão do indivíduo negro como um indivíduo escravizado, com trabalho doméstico, tratando esse trabalho como um trabalho secundário, que pode ser uma temática, a necessidade de valorização do trabalho doméstico na realidade brasileira, dado que há dez anos, em 2023, faz dez anos da lei de inclusão do trabalho doméstico como um reconhecimento com todos os trabalhadores, mas eu estou saindo do tema, se a minha redação foca nesse aspecto. A gente está falando sobre espaços de memória, de linguagem, até mesmo a questão do idioma, a questão do folclore, o que está sendo feito com esse espaço, com essa memória, com essa marca da tradição de um povo, com essas narrativas. Eu estou encaminhando o tema para outro. Então, ler a coletânea e marcando os processos mais nítidos nessa coletânea vão encaminhar você para fazer o texto de acordo com a expectativa da banca. Toda banca, ao montar um tema, ela tem uma expectativa. Não é preciso que a gente atinja essa expectativa. E os textos de apoio e as palavras que nós chamamos de descritores, que compõem essa orientação para a argumentação do tema, vão deixar bem claro o que essa banca espera, tá bom? Então, vamos falar de eixos temáticos. O que são os eixos temáticos? Os eixos temáticos, eles servem para construir a visão, uma visão geral sobre os possíveis temas. A gente sabe que o Enem, ele tem alguns eixos bem claros. É lógico que numa aula dessa a gente não vai conseguir falar de todos, mas selecionei alguns dos mais importantes. E se você puder treinar olhando para os eixos, você tem menos dificuldade de argumentar. Você já vai pensar num eixo temático e que tipo de abordagem, que tipo de argumentação você pode fazer para um eixo desse ou daquele. Por exemplo, 2022, no tema sobre os desafios da preservação e da valorização dos povos tradicionais do Brasil, você tem claramente um eixo que está relacionado a direitos, a visibilidade, a questão de cultura, inclusive. Os desafios na preservação e a valorização, a gente está falando de cultura, está falando até de memória também. A gente está falando de direitos dessas pessoas, desses povos. Se a gente for para 2021, invisibilidade e registro civil, bem nítido, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Está relacionado ao eixo cidadania, ao eixo direitos negligenciados, ao eixo inclusão, a questão da documentação como elemento essencial para que alguém exista. Então, o tema está relacionado ao processo de inclusão e a direitos civis. Se a gente pensar no tema de 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, é um dos temas menos, é um dos eixos menos cobrados no Enem, o eixo saúde, é um dos eixos menos cobrados. E aí, o que a gente pode fazer? Ter uma percepção dos eixos que já foram muito abordados e dos eixos que foram menos, porque a tentativa é sair da previsibilidade. Então, se ano passado o eixo foi relacionado à questão da cultura, à questão da noção de preservação dessa diversidade, talvez esse ano a gente tenha um outro eixo, o que também não tem problema. Se mantiver o mesmo, dado que dentro de um eixo a gente tem várias possibilidades de abordagem de tema. Então, eu destaquei alguns eixos temáticos para vocês, de amarelo, para a gente ficar bem feliz, porque amarelo é uma cor alegre, uma cor que eu gosto muito. Então, olha o eixo temático aqui, a gente tem saúde, tecnologia, que é um eixo muito importante, um eixo que preenche muitas diversidades, um eixo que dá possibilidade de... E alguns eixos, é importante isso, tá, galera? Alguns eixos, galera, eles se entrecruzam. Alguns eixos podem se entrecruzar. O eixo tecnologia, ele cruza o eixo saúde fácil. Se a gente pensar na questão da tecnologia e a ampliação de distúrbios comportamentais pelo uso excessivo da tecnologia, nós, na verdade, temos dois eixos se encontrando. Percebe? Eu também posso pegar o eixo tecnologia e, dentro do eixo tecnologia, dialogar com a educação. O papel das mídias na composição da inclusão estudantil, o direito ao acesso à tecnologia como mecanismo de melhorias na educação, perfeito. Ou, até mesmo, os efeitos nocivos da tecnologia no cenário educacional. Então, assim, os eixos, eles não estão isolados. Se a gente pensar em minorias e representatividade, é um eixo que pode passar por um eixo de segurança. Se a gente pensar na questão de uma sociedade que precisa lidar melhor com a diversidade, e eu posso discutir dentro disso, a ameaça aos indivíduos, por exemplo, a questão da intolerância à população transexual, eu estou dizendo um eixo de representatividade e minoria, mas também um eixo sobre direitos sociais, que é o direito a existir, o direito a ser você mesmo. Então, os eixos, eles acabam se encontrando. O meio ambiente também, em determinado momento, está relacionado à educação. Se a gente discute medidas educacionais para a criação de uma consciência ambiental no Brasil, eu estou trabalhando o eixo meio ambiente com o eixo educação. Aí fica mais difícil. E o aluno tem que preencher esses dois elementos dentro do texto. Então, fica atento que isso é bem interessante, essa abordagem. Vamos pensar no eixo 1, saúde. E o que nós colocamos aqui? Sugestões de temas, mas sabendo que não são sugestões e que haveria aqui uma infinidade deles, que a gente não tem como fazer um vídeo de três horas. Mas é só uma possibilidade. E depois, o mais interessante, é o quanto nós conseguimos achar argumentos universais para esses eixos. Então, você que tem muita dificuldade de dizer, muita dificuldade de dizer que eu não sei o que escrever, eu vou tentar te ajudar nesse ponto, trazendo alguns argumentos que você vai ouvir gente dizer, argumento coringa. Não acredito muito nessa coisa do argumento coringa. Na verdade, são argumentos de valor universal. Esse argumento de valor universal, ele consegue ter uma possibilidade de ser usado em vários temas. Síndrome de burnout como efeito do desequilíbrio no ambiente de trabalho. Então, o ambiente de trabalho surge como um dos problemas muito marcantes do século XXI. O ambiente de trabalho com muita competitividade, o ambiente tóxico, excesso de metas, a própria relação que o ambiente de trabalho trouxe com a tecnologia no sentido da inteligência artificial. Essa inteligência artificial é um componente que ameaça, de alguma forma, a possibilidade de empregabilidade do sujeito. Então, o ambiente de trabalho se torna um espaço de... O sujeito tem que mostrar todo dia o quanto ele é bom, o quanto ele é inovador, se manter motivado. Esse tema é muito importante. Muitas pessoas com problemas relacionados a ambientes de trabalho, ansiedade, burnout, burnout mesmo, né? Entraves no combate ao tabagismo entre os jovens brasileiros é uma sugestão, né? A gente teve aí a proibição do cigarro eletrônico no ano de 2022. Acho que lembro se foi em 2022, isso foi agora, acho que foi em 2022. Então, mas o tabagismo ainda é um problema e mesmo nesse caso do tabagismo, a gente poderia até botar do álcool. O consumo do álcool ainda é muito estimulado, né? Um aumento muito grande no consumo de álcool entre os jovens. A necessidade de combate à automedicação no Brasil, esse é um tema que eu amo. Acho que já passou da hora de cair um tema sobre automedicação. Eu acho que vocês podem pensar que talvez ainda saiam temas relacionados à pandemia. Na pandemia, o consumo de automedicação, até mesmo em função de fake news, aumentou bastante. Ah, vamos tomar esse remédio, porque quem toma essa medicação não contrai o vírus. Nós sabemos que houve esse tipo de notícia, de orientação. Então, é um tema que tem muita relevância. O Brasil é um país que consome muitos remédios. Os brasileiros consomem remédios sem orientação médica, né? O outro tema relacionado à saúde é a necessidade de humanização do atendimento em saúde no Brasil. O quanto essa saúde pode e deve ser tratada de uma maneira mais humana, o SUS como um viés de direito e de humanização, há o papel de protagonismo do SUS para uma população como a do Brasil. Imagina o que aconteceria na sociedade brasileira, do tamanho que ela é, com a sua diversidade, se não houvesse o SUS. Então, o SUS tem um papel de protagonista na sociedade. A ideia da vacina, então, tudo isso tem a ver com o SUS. Então, acho que é um tema que tem muita importância ainda. Transtornos alimentares é um tema que nunca caiu no Enem. Eu não trabalho na vertente que já caiu, são todos inéditos. Então, transtornos alimentares, inclusive, teve um aumento intenso no mundo, não foi só no Brasil, de transtornos alimentares, assustadoramente, um aumento muito grande durante o período de pandemia. Durante o período de pandemia, houve um aumento da casa de mais de 50% no diagnóstico de transtornos alimentares, inclusive chegando a aumentar também o índice de internação. Então, é uma coisa bem séria. Quando a gente fala de internação, a gente está falando de um estágio muito avançado do problema, e é um mal silencioso. O mal silencioso, a gente não fala muito dessa questão. Caminhos para se ampliar a doação de órgãos no Brasil. Faltou na centra de órgãos. Aqui nesse tema, a gente tem uma questão, inclusive, da situação do Fausto Silva, que gerou uma visibilidade para a questão, mas esse tema já era um tema proposto há muito tempo. O Brasil é o segundo país do mundo em transplante de órgãos em números, mas essa questão, nós temos o segundo, ainda não nos coloca numa situação de proporcionalidade de um dos países que mais fazem, pela demanda. A gente tem muita gente na fila, e o número de transplante ainda não é o suficiente. Então, essa visibilidade da questão do Fausto Silva, ela ajuda as pessoas a entenderem, a falar sobre isso, a tocarem nesse assunto. A obesidade como uma questão de saúde pública no Brasil, também é um tema muito importante. Os temas relacionados à questão de como nós lidamos com o alimento, a ingestão de alimentos muito calóricos, esses alimentos industrializados, associados ao sedentarismo, o sedentarismo vinculado, inclusive, a esse uso demasiado da tecnologia, são temas muito importantes. E depois eu vou te mostrar alguns possíveis argumentos e repertórios. Outro tema, outro eixo, na verdade, que a gente sabe que tem uma relevância daqui por diante. A tecnologia, a pessoa, ela mudou a maneira como nós interagimos em todos os processos. A tecnologia está imbricada no processo educacional, a tecnologia está imbricada no processo de trabalho, nas relações interpessoais, nas nossas relações afetivas, nas nossas relações de consumo, em todos os mecanismos da sociedade. essa revolução alterou de maneira abruta essa forma de nos relacionarmos. Então, a tecnologia, Manuel Castos, um filósofo espanhol, fala muito disso, no livro dele, Galáxia, da internet, e fala muito dessa questão que a revolução digital, ela demarca uma nova era nas relações sociais. Então, é um eixo muito possível. Então, algumas sugestões são os caminhos para combate aos crimes virtuais no Brasil. O Brasil aparece dentro do cenário internacional como o quarto país do mundo em crimes cibernéticos, a inclusão digital como forma de cidadania. Então, esse tema aqui, essa sugestão, a inclusão digital como forma de cidadania, a gente pode tirar desse tema vários temas. Por exemplo, a inclusão digital no espaço educacional, o quanto a inclusão digital dentro da realidade da educação ainda é desigual, o quanto o governo precisa criar medidas e ações para viabilizar essa internet de qualidade, essa acessibilidade aos alunos, principalmente das escolas públicas. Durante a pandemia, ficou muito visível esse desnível de acesso, esse desnível de inclusão digital. No Brasil, a inclusão digital, o acesso à internet ainda é privado, ele é pago, ele é dominado por empresas privadas. Então, você tem todo esse conjunto esse conjunto de situações que vão tornando essa inclusão digital ainda muito desigual, até mesmo pelo valor que um computador, um bom computador, um bom tablet, eles ainda são muito caros. Então, é um tema ainda que tem, assim, uma enorme possibilidade de ser abordado. O cuidado na exposição de crianças nos meios digitais, a gente tem aí crianças no Discord, e todos os danos que o Discord causa, os próprios fóruns, salas e fóruns na internet que não são monitorados pelos pais, inclusive, interfere no comportamento dessa criança, interfere na questão da violência na escola. Essa semana, saiu uma matéria de uma professora do Pedro II que sofreu uma agressão de um aluno em função de um desafio em fórum de conversa no espaço virtual. Então, enquanto essa criança, esse adolescente, está exposto a esse espaço, inclusive, muitas vezes, como uma criança prodígio, os pais se aproveitam dessa imagem dessa criança, muito comunicativa, muito falante, e tornam essa infância um produto. Se vocês pegarem o Instagram, a gente pega o Instagram, nós veremos vídeos de criança com muita frequência. Essa imagem da criança associada à venda de um produto, inclusive, até produtos bancários. é desse espaço que a gente está dizendo que a internet vira um grande marketing e a própria existência do sujeito e a criança ainda não é um sujeito que tenha autonomia. Então, a gente vai ter que falar um pouco desses pais que expõem esse sujeito e faz uma conta de Instagram para essa criança que tem não sei quantos mil seguidores e que vai acontecer o uso dessa imagem, desse sujeito para fins econômicos. Os efeitos da fake news na sociedade brasileira, também temos o marco regulatório, a tentativa de criar a regulamentação do espaço digital, o que as fake news propõem, inclusive, as fake news criam situações de extremo perigo para a sociedade porque elas divulgam mentiras como se fossem verdade. A gente tem grupos aí de WhatsApp e de sites que colocam que as mudanças climáticas não são resultado de ações humanas, que o desmatamento não aconteceu e que determinado remédio ele produz um certo efeito, que a vacina causa autismo. Algumas pessoas sabem do que a gente está falando. Então, as fake news produzem um desserviço social. Elas ampliam problemas que a gente já tem. E é por conta desse processo que fica até mais difícil conseguir conscientizar as pessoas. São forças opostas atuando na sociedade. e os grupos que divulgam fake news não são grupos que fazem isso por acreditarem no que estão fazendo. Os grupos divulgadores mesmos, os que produzem, as empresas, porque são empresas que produzem fake news, elas têm interesses econômicos e interesses políticos. Então, há todo um conjunto de relações de poder e os divulgadores são ali meio que usados como fantoche. Beleza? Aumento de doenças e transtornos ligados à utilização das redes sociais. Você vê que o tema é bem amplo. Então, um dos efeitos das redes sociais é o aumento de doenças e transtornos ligados a ela, como ansiedade, até mesmo como depressão, sensação de mal-estar, transtornos como o chamado FOMO, que é o FIA, medo de uma, medo de estar fora, fear of missing out, medo de estar fora, medo de não participar, medo de não ser incluído. Então, esse aumento das doenças, nomofobia, esse indivíduo que não consegue em nenhum momento estar desconectado do celular. A própria chamada de demência digital, que é um transtorno que já os neurologistas estão estudando e se reflete principalmente na perda da capacidade de memória, na dificuldade imensa de concentração, na extrema dificuldade de verbalizar o que pensa, é um tema bem importante, as habilidades necessárias para o trabalhador do futuro e aí a internet, a inteligência artificial traz novas demandas para esse trabalhador, o quanto esse trabalhador, aquilo que ele sabe fazer, a máquina parece fazer muito melhor, o quanto o trabalhador do futuro deve desenvolver o que a gente chama de soft skills, que são habilidades de lidar com o outro. A ONU fez um levantamento sobre esses profissionais do futuro e a ideia de que um profissional do futuro era aquele que falasse três idiomas, quatro idiomas, que dominasse uma técnica absurda, não é que isso não valha mais, mas talvez esse não seja o maior diferencial para esse trabalhador do futuro, porque uma máquina hoje, um computador de meio porte, uma inteligência artificial nem tão avançada, conseguirá fazer isso mais rápido, com mais assertividade do que um trabalhador. Porém, existem habilidades humanas, como criatividade, capacidade de lidar com o outro, capacidade de empatia, de liderança, isso a máquina e a inteligência artificial talvez não façam. Então, esse levantamento da ONU discute essas dez habilidades para esse trabalhador futuro, mostrando o quanto vai ser desafiador. É um tema bem importante, bem difícil e a ideia do eixo trabalho está muito, é muito importante. Outro eixo que a gente vem falando muito é o eixo meio ambiente. O Brasil, inclusive, ele tem essa invisibilidade no meio ambiente, essa cobrança. Você está vendo aí os cenários do Brasil participando de reuniões, de cúpulas internacionais, de uma agenda internacional e que o Brasil precisa estar na vanguarda da questão do meio ambiente. Até porque o mundo olha para o Brasil e espera isso em função de nós sermos uma das maiores reservas de água doce do mundo por conta da diversidade da nossa floresta e o quanto nós estamos com dificuldade para lidar com isso. As mudanças climáticas têm refletido de uma maneira muito rápida essa questão do meio ambiente como urgente. Esse tema é muito importante. Então, esse eixo é um dos mais importantes. E o Enem, ele não cobrou tanto questão de meio ambiente. Faz muito tempo que não há uma cobrança direta desse eixo. No ano passado, quando a gente falou do tema sobre os desafios da valorização dos povos tradicionais, até o meio ambiente estaria interligado nesse tema, mas não é diretamente a questão ambiental. Então, a gente talvez possa esperar um tema vinculado a esse eixo. Sugestões aqui, sabendo que existem outras, os desafios para se alcançar um destino sustentável ao lixo eletrônico. Eu dei uma diminuída porque eu acho que o Enem vem com uma proposta mais fechada. Botei lixo eletrônico até porque lixo eletrônico é algo desafiador, não é igual o lixo comum. Pode até trabalhar com a questão do resíduo sólido mesmo, em geral, que também já seria um tema muito bacana. Essa questão do que a gente faz com o lixo, a coleta seletiva, o potencial de reciclagem, mas aqui, lixo eletrônico, fechando melhor, acho que o Enem ia dar um pouco mais de dificuldade para os alunos. para fazer o que a gente chama de tangência. A gente tem que lembrar a vocês que o Enem faz o tema esperando que alguns candidatos tangenciem. Então, se ele pedisse um tema vinculado à questão da sustentabilidade do lixo eletrônico e a redação discutisse o lixo de maneira geral, essa seria uma redação tangente. Então, por isso que eu quis fazer dentro dessa recorte. mas também abro aqui a possibilidade de ser apenas a questão residual, do lixo do resíduo sólido. A gente tem um plano nacional de resíduos sólidos, o PNRS, Plano Nacional de Descarte dos Resíduos Sólidos, que ainda não está totalmente aplicado, que precisa de mais iniciativas. no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, se há um comprometimento de elaborar caminhos para uma sustentabilidade desse material em aterro sanitário, o aterro sanitário é muito caro, mas o lixo eletrônico, quando a gente fala de lixo eletrônico, a gente está falando de um lixo que não pode, de um resíduo. Inclusive, a palavra lixo não é a melhor, mas aí, durante a redação, o aluno vai usar descarte, resíduo, dejeto. O material eletrônico, ele é um material de alto valor agregado, um material que não se decompõe na natureza, um material de extrema toxicidade, um material que tem componentes pesados, componentes químicos e que pode, e que a natureza leva muito tempo para produzir. Inclusive, hoje, mais de 3% de todo o ouro tirado da natureza no mundo, vai para a fabricação de smartphones e de computadores. Então, é um tema muito rico que dá uma possibilidade do aluno abordar várias coisas. O quanto esse material eletrônico acaba sendo descartado na natureza de maneira irresponsável. isso vai... E aí, o meio ambiente não vai conseguir ter uma reação a isso da mesma maneira que o lixo orgânico. Ele vai, o seu processo de decomposição, degrada o solo. Degradando o solo, degrada também o ar, há todo um processo de contaminação, porque nesse lixo eletrônico, há componentes como cádmio, galho, arsênico, uma série de elementos que são extremamente tóxicos, causam doenças graves. Esse é um tema riquíssimo. Esse material degradado na natureza de qualquer forma, ele pode trazer uma série de doenças, inclusive, para as populações mais vulneráveis. Isso é algo que a gente chama de racismo ambiental ou eco-racismo. Eco-racismo é quando sujeitos mais pobres, populações mais vulneráveis, ficam à mercê de uma ausência de políticas públicas no tratamento daquele material. Então, um tema riquíssimo. Aí poderia falar um pouco mais do potencial de reciclagem, o quanto a falta de investimento nesse setor de reciclagem poderia gerar emprego, os desafios de uma produção energética sustentável na sociedade brasileira. Então, enquanto o Brasil, agora mesmo está chegando calor, a questão dos apagões, a questão do aumento da energia, a energia muito cara, pesa no bolso da família. O Brasil já poderia estar numa situação mais confortável de uma produção energética mais sustentável, usando mais a energia eólica das marés, a energia solar, já melhorou, mas ainda está longe de ser o que poderia, é um tema bom também. Caminhos para promover a reciclagem no Brasil, dialoga com o primeiro tema. O quanto a reciclagem, ela pode trazer emprego, trazer visibilidade para uma população que já faz um serviço de coleta muito importante e que quase não tem reconhecimento da sociedade. Se não houvesse o trabalho dos catadores, o que aconteceria com esse volume de material que nós produzimos? Eles fazem um trabalho absurdo de importante para a sociedade. O quanto essa reciclagem, que muitas vezes é feita de uma maneira informal, em que esse sujeito faz isso, sem um acompanhamento, sem um mecanismo de cooperativa. O quanto a iniciativa de cooperativa pode aumentar a qualidade desse serviço, construir uma mentalidade, uma educação na população para que haja uma coleta seletiva. Então, o problema da coleta que já vem dos próprios municípios, do quanto esse material não é... Às vezes, a gente separa o material, mas, quando vem o caminhão da coleta junta tudo, não tem uma profissionalização nesse aspecto. Um tema bom. Fomenta a produção sustentável alimentar. Então, falar aí um pouco sobre o mecanismo do nosso modelo agrícola. O quanto o nosso modelo agrícola também contribui para o desmatamento, para o uso excessivo dos recursos hídricos. O quanto esse modelo de agricultura em larga escala causa danos ao solo, ele não traz grande relação com empregabilidade, está mais voltado para o mercado externo do que para o abastecimento do mercado interno. Seria importante falar aqui de causar mais, promover um pouco mais a agricultura familiar. Outro tema, os desafios para a preservação da vida marinha. E, aqui, nesse tema sobre a vida marinha, a gente está falando exatamente de como os oceanos vêm passando por um processo incrível de degradação, o quanto os oceanos estão ameaçados. A ideia de que a Amazônia, de que as árvores são o pulmão do mundo, é, na verdade, muito mais um mito, porque o principal responsável pela liberação de oxigênio é a questão mesmo dos oceanos, o quanto a vida marinha reserva alimentos importantes para a sociedade e ele vem a cada ano com mais conteúdo de lixo, plástico, poluição dos navios, dejetos, esgotos não tratados, jogados nos canais. Esse tema é muito relevante e, dentro dele, a gente pode tirar já, dentro dele, sozinho, poderia acontecer a questão do plástico, o quanto o plástico é um desafio para se lidar com a sociedade. A questão do plástico também passa pelo primeiro tema e pelo tema sobre a reciclagem. O plástico é hoje o maior desafio para a questão ambiental, de acordo com a visão da ONU. Ela divulgou um dado sobre isso em 2022. que é essa relação com o plástico que ainda está muito focado no nosso consumo, nas embalagens. O plástico como um componente que tem dificuldade para se decompor na natureza. O potencial de reciclagem dele é muito baixo, derivado do petróleo. Então, toda essa mentalidade do uso do plástico é que precisa ser combatida. E a necessidade de promover o ecoturismo no Brasil. O ecoturismo é um potencial enorme para trazer... Já se usa em algumas regiões, mas ainda é subaproveitado. O quanto o ecoturismo vai depender da preservação dos espaços do meio ambiente e esse espaço do meio ambiente preservado depende de uma educação ambiental com a população. Olha como uma coisa puxa a outra. para que o ecoturismo ocorra e que ele traga a rentabilidade, porque ele é rentável, porque ele tem uma maior promoção de respeitabilidade da natureza, a quantidade de pessoas. Ele é um turismo diferente, diferenciado, até porque ele depende do equilíbrio para que ele se mantenha. mas não é possível promover um ecoturismo se não houver necessariamente uma forma de educação ambiental com as populações. Uma população que não tem trabalho, inclusive, ela não vai ver sentido em preservar uma tartaruga marinha se ela está com fome. Então, é preciso criar essa consciência e trabalhar nesse sentido de organizar a sociedade para que ela entenda que preservar aquela vida é preservar a própria possibilidade dela continuar tendo trabalho. Então, é um tema que tem muita importância. O eixo 4 é o eixo sobre direitos sociais e garantias constitucionais, que é, talvez, o eixo que mais foi usado no Enem até hoje. Essa questão dos direitos, essa questão da Constituição, os direitos negligenciados. Entraves no combate é o tráfico humano no Brasil. O tráfico humano ainda é uma realidade. O Brasil aparece entre os 10 países em que há, em que mais há esse problema. O tráfico humano está ligado à exploração sexual, ligado à exploração do trabalho, até mesmo ao tráfico de órgãos. Então, esse tema aqui está relacionado ao desaparecimento de pessoas, à ausência de uma política de segurança pública que dê conta dessa necessidade. O quanto há dificuldade de mapeamento disso, um trabalho mais investigativo, um tema bastante importante, questão das fronteiras, casamento infantil e os direitos da criança. O Brasil aparece entre a quarta posição no mundo como um dos países em que mais acontece o trabalho infantil, o casamento infantil. Então, o casamento infantil está vinculado a um processo de cultura, de patriarcado, de manutenção da ideia de casamento como uma proteção à criança. O quanto esse casamento infantil vulnerabiliza essa mulher no quesito da sua independência, quanto a possibilidade de ela se tornar uma mulher com autonomia, sua escolaridade. Então, é um tema muito interessante. Medidas para reverter a pobreza menstrual no Brasil, a gente vem falando dessa questão da pobreza menstrual, é um dos temas muito sensíveis, coloca aí a questão do gênero também em destaque. Quando falamos de pobreza menstrual, temos aí as pessoas muito pobres mesmo, uma enorme quantidade de meninas que não vai à escola. O Brasil aparece entre aí, a cada quatro meninas, uma sofre com pobreza menstrual. é um índice vergonhoso. O quanto isso afeta a autoestima, a possibilidade de estudar. Além dessa questão da pobreza menstrual, o Brasil tem um índice elevado de famílias que não têm sequer um banheiro com chuveiro. Então, não é só a questão do absorvente, é toda a questão da higiene, da saúde. O quanto isso pode ser perigoso, o uso de objetos inadequados pode afetar a fertilidade ou mesmo a vida dessas meninas. A Unicef vem falando muito desse aspecto e o Brasil aparece de novo em um dos índices elevados de pobreza menstrual. Tem alguns repertórios bem interessantes sobre essa questão. O outro tema, os problemas, quando falar de pobreza menstrual, tem aí a população em situação de rua, você tem uma enorme quantidade de população em situação de rua em que as meninas estão lá e elas menstruam, elas não têm acesso ao absorvente. Um absorvente barato pode custar aí 12, 15 reais, dependendo, um pacote, para quem é muito pobre, para quem está na rua, a possibilidade de ter acesso a isso não existe, porque com esse valor ela compra alguma coisa para comer. Temos também a questão das populações carcerárias. Então, assim, mas não imaginem que esse tema está ligado apenas a mulheres em situação de vulnerabilidade social, em situação de condição de rua, nem só a presidiária. A gente está falando de meninas de escolas públicas, inclusive, que dentro dessa escola pública sequer têm papel higiênico. Então, a pobreza menstrual envolve todo um conjunto de negligências, problemas financeiros entre as famílias brasileiras, ou seja, o endividamento das famílias, a falta de emprego, os efeitos da supervalorização do trabalho na sociedade brasileira. Então, a questão do trabalho informal, que acaba sendo um substituto para o trabalho formal, o quanto essa ideia do trabalho deixa as pessoas inseguras, a dificuldade de criar frentes de trabalho com registro, a dificuldade na gestão da segurança pública no Brasil. Então, o tema de segurança pública é sempre um tema muito importante, o aumento dos casos de violência. Dentro desse tema, a gente pode falar do processo de violência policial, o quanto a polícia precisa de revisar suas metodologias, dentro da atuação dessa polícia, o que é a política pública de segurança pública, ela não pode ser feita apenas a partir do confronto, mas com prevenção à violência, é um tema também muito sensível, a urgência de políticas públicas no enfrentamento do desaparecimento de pessoas no Brasil, outro tema que vai falar sobre pessoas que desaparecem no Brasil, o quanto o desaparecimento de pessoas é um desafio, o índice no Brasil é muito elevado, em média, a cada uma hora desaparecem oito pessoas no Brasil, as principais vítimas são crianças, então é um índice assustador, pessoas não desaparecem, o quanto nós não temos uma ação efetiva no combate e na busca por essas pessoas, ainda é muito difícil, outro tema é a importância de se preservar a liberdade de imprensa, e aí falando um pouco sobre a questão dos discursos, dos limites da liberdade de imprensa, o quanto o Brasil vem sofrendo com essa questão de que a imprensa é contra a sociedade, é contra o governo, vai lidar aqui com a liberdade de expressão e opinião, a garantia de acesso à moradia no Brasil, moradia é um tema muito sensível, um tema que ganha muita relevância também com a questão da Covid, de um aumento exponencial de pessoas em viverem situações inadequadas ou situação de rua ou vivendo em barracas, vivendo em áreas de encostas, vivendo em áreas totalmente em containers, então a gente passa por grandes centros como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, o aumento dessa, de famílias inteiras que não conseguiram mais pagar o aluguel. Enquanto a ideia de casa própria, no Brasil tem até um mote engraçado que é o sonho da casa própria, pensar que a casa própria é um sonho, quando um próprio país diz o sonho da casa própria, isso tem um efeito, é como se já estivesse na nossa, na nosso subconsciente como nação, que a casa própria não é uma realidade, ela é um sonho. E o quanto essa visão coloca um elemento essencial e básico que é a moradia como se fosse algo inatingível. Então a maneira como um indivíduo, como uma sociedade trata linguisticamente suas causas é uma exposição das suas realidades. Então o tema que fala, tem uma um forte apego, apelo, tá, essa questão da moradia, é o déficit de mais de 7,7 milhões de casas. E esse índice, esse déficit de 7,7 milhões de residências faltando, ele é compatível com a quantidade de prédios e de construções sem função no Brasil. Tá, tem um dado da Fundação Pinheiros que faz essa, esse cruzamento, ou seja, nós temos vários prédios, inclusive alguns públicos que estão degradando, que estão sem função e que deveriam e poderiam ser usados como uma moradia social. Iniciativas para reverter o consumo de pirataria no Brasil é um tema que poderia pegar muitas pessoas de surpresa. A pirataria é crime, o Brasil é muito tolerante com o consumo de material pirata, tanto a pirataria de streaming, de conteúdo de cultura, como filmes, músicas, séries, mas também a pirataria diretamente material, óculos, tênis, bolsas, e essa relação que a gente tem com aquilo que é clandestino de uma maneira muito natural. Isso revela muito sobre a falta de ética, mas, ao mesmo tempo, tem uma questão humana que precisa ser colocada, que é o quanto esses produtos ou essas no Brasil, alguns produtos e alguns mecanismos são colocados muito excludentes. O quanto o capitalismo transforma determinados produtos em inacessíveis e a gente não vai justificar, mas vai compreender que há o excesso de impostos em produtos materiais e o valor extremamente excludente de acesso a conteúdo cultural também geram essa aceitabilidade da população. E aí tem uma relação com a questão ética, com uma postura de jeitinho brasileiro. O brasileiro não encara a contravenção ou determinados problemas graves de moral como dessa maneira. Nós usamos um eufemismo, o eufemismo meio que cria uma tolerância e nós chamamos de jeitinho. o diminutivo inclusive é um excelente argumento para mostrar o quanto nós somos tolerantes com esses desvios de conduta. E aí mais alguns aos desafios quanto à permanência da fome. O Brasil voltou para o mapa da fome nos últimos dois anos. Essa transformação do alimento em um produto, esse viés econômico que se dá para o alimento, a visibilidade do mercado externo para essa agricultura como a gente estava falando. Essa agricultura de larga escala feita no Brasil ela é produzida para o mercado externo. O quanto talvez a gente precise influenciar mais e incentivar a agricultura familiar que é a que gera maior consumo de produtos internos no Brasil é a agricultura familiar. Então, essa permanência da fome como um desafio para um país que exporta produtos alimentícios, mas que deixa a sua população numa situação de risco. Entraves para a isonomia no acesso à justiça é um tema bem difícil. O quanto a justiça no Brasil ainda é vista como algo inatingível por algumas pessoas, o quanto a isonomia que é o tratamento igualitário na justiça parece uma utopia. muitas pessoas são lesadas no dia a dia, mas nem recorrem aos recursos de justiça porque não se veem representadas. A morosidade da justiça, a dificuldade, o processo burocrático, a demanda por mais defensores públicos, por mais juízes, inclusive. Então, é um tema bem importante. A naturalização da cultura da violência contra criança e adolescente no ambiente familiar. que a gente vai falando de novo do direito das crianças, o quanto o aumento da violência no ambiente doméstico e no ambiente familiar. Essa ideia de que a criança não é um sujeito, essa cultura do eu sou pai, eu sou mãe, eu posso educar do jeito que eu quero é uma forma de violência, a noção de punição que fica muito difícil a vários casos de violência contra a criança. Temos aí o caso da Isabela Lardoni, o caso do Henri Morel e vários outros e tem legislação nova sobre isso. E na pandemia, convivendo mais no ambiente familiar, no isolamento, esses casos aumentaram. E o último que eu estou propondo dentro dessa linha, as consequências da adultização da infância. A sociedade está ligada ainda ao casamento infantil. o quanto a sociedade brasileira tem adultizado a infância de uma maneira precoce, o consumo de maquiagem, roupas, até mesmo o procedimento da criança, as crianças dançando danças muito eróticas no TikTok, nas redes sociais. Então, essa, e não só nessa erotização do corpo, mas quando colocamos a criança diante de uma câmara e transformamos essa criança num produto, o que isso pode trazer para esse sujeito quando ele deixar, porque quando é criança, há toda uma atração por esse sujeito ser muito jovem, mas na adolescência, às vezes, ou ficando mais velha, essa criança vai perdendo essa graça, ela vai deixando de ter essa tensão. Então, ela, às vezes, não vai saber lidar com isso. É um tema bem sensível. Eixo 5, educação, o eixo que sempre chama a atenção, a necessidade de mudar a violência nas escolas brasileiras. A violência na escola brasileira é um tema muito importante, um tema que muita gente está apostando em função de todos os ataques que vêm acontecendo. Esses ataques nas escolas começaram depois da década de 2000. Isso indica uma relação entre o uso mais intenso de redes sociais e o processo educacional, essas crianças desassistidas, o espaço da escola como um espaço reprodutor da violência social, um espaço, inclusive, que sofre violência do governo porque é meio que abandonado. Enquanto essa relação da violência nas escolas só ganha visibilidade quando tem, só ganha visibilidade, a gente só fala disso quando acontece um novo ataque. Então, é muito importante destacar esse tema, quem são essas crianças, como é que está a relação com a família, as dificuldades do acesso ao ensino superior, esse ensino superior que ainda é litizado, será que os mecanismos de acesso ao ensino superior são igualitários, democráticos, o quanto ainda temos provas, como o Enem, os vestibulares da vida são extremamente conteudistas, a realidade das universidades privadas, muitas vezes sem uma fiscalização efetiva, com um conteúdo de uma qualidade questionável, formas de combate à evasão escolar no Brasil, a evasão escolar é um tema que todos os anos a gente vai apostando, o Brasil tem um índice de evasão escolar muito alto, muito considerável, essa criança que vai ter que trabalhar para ajudar na renda familiar, essa criança que vai sendo reprovada e se sente incompatível com a educação, acredita que a educação não é para ela, que tipos de ações têm sido feitas para tentar reverter esse processo, a validade das políticas de cotas raciais como reparação histórica, a gente fez há 20 anos de cotas raciais, teve aí uma discussão se elas iam continuar, então, elas precisam continuar, o efeito potencial que as cotas têm na projeção das pessoas que foram mesmo, sofreram injustiça social no Brasil, o processo de escravidão, de distribuição das oportunidades, então, o quanto a cota racial ela traz representatividade, ela tenta reparar um pouco, um pouco, não é a melhor medida, não é, mas é alguma medida, precisamos pensar em outras, precisamos melhorar a qualidade da educação oferecida de base, formas de combate ao analfabetismo funcional no Brasil, analfabetismo funcional, ele está relacionado a esse sujeito que em algum momento chegou a frequentar a escola, mas saiu de lá com muitas deficiências, ele não consegue fazer uma leitura crítica da realidade do mundo, não domina os conteúdos básicos de uma maneira autônoma, o que isso representa para a sociedade, para esse sujeito, o quanto ele é que se torna uma vítima disso, o mercado de trabalho, o quanto ele não vai absorver esse sujeito, e dentro do analfabetismo funcional, tem a questão do próprio voto, esse sujeito vai ser mais manipulado porque a sua interpretação da realidade é mais complexa, e ainda tem a questão do próprio analfabetismo digital, o legado da arte como fator de construção da identidade nacional, também uma aposta cultural, o quanto a arte pode ser um mecanismo de trazer identidade nacional e de gerar inclusive uma economia, porque a arte ela gera um potencial de empregabilidade, a arte não é apenas entretenimento, a arte é entretenimento, ela é uma luta social, ela traz questões sociais relevantes, ela traz representatividade, ela traz consciência política e traz emprego, num show você tem ali uma série de pessoas trabalhando diretamente, e indiretamente em função daquele evento, é o que a gente chama de economia criativa e que pode ser sim uma saída para a geração de emprego. Fechando aí o eixo 6, representatividade, o machismo estrutural, como empecilha a igualdade de gênero, esse machismo estrutural que ainda é muito presente na sociedade brasileira, a questão dos salários desiguais, essa paridade salarial que veio agora essa lei de 2023, que as empresas devem exibir os salários dos funcionários, a urgência de medidas para combater a homofobia e a transfobia no Brasil, tema importante, o Brasil, pelo 13º ano consecutivo, é a nação que mais mata populações homossexuais e transexuais, então, a homofobia como crime vinculado ao crime de racismo, o quanto esse preconceito está incrustado no discurso conservador, no discurso religioso também, só que não pode falar mal da religião, é numa visão religiosa que os sujeitos usam para mascarar e para validar seus preconceitos, combate a gordofobia na sociedade brasileira, outro preconceito, na sociedade gordofóbica, uma sociedade que valoriza demais, a aparência, a ideia do indivíduo gordo como indivíduo que precisa se adequar ao padrão, a persistência da xenofobia no Brasil, o Brasil vem se transformando numa nação xenofóbica, não queremos determinadas presenças, inclusive, num processo de aversão interna mesmo, o quanto os indivíduos nordestinos sofrem, os indivíduos nordestinos e do norte são vistos por algumas regiões como indivíduos atrasados, como indivíduos que não fazem parte, esses movimentos que vão surgindo no Brasil separatista, Rio Grande do Sul é o meu país, Rio de Janeiro é o meu país, São Paulo é o meu país, e esse processo que já é histórico no Brasil, dessas regiões quererem se distanciar mais, se isolar das demais, os impasses na preservação da diversidade cultural indígena, que ele já, é um tema que já estava no ano 2022, então, não tem tanta possibilidade, os impasses assírios para se alcançar uma sociedade com mais diversidade no Brasil, então, por que nós não temos uma sociedade com mais representatividade, com mais diversidade no cenário político, mulher, indígena, homossexual, deficientes físicos, a necessidade de combate ao silenciamento sobre a cultura do assédio, o assédio é um tema muito relevante, tanto o assédio sexual quanto o assédio moral, o assédio no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, o quanto é difícil provar o assédio, todos os anos nós vemos mulheres relatando casos de assédio, mas também, não é só mulher, quando a gente fala de assédio moral, está vinculada a uma noção de poder, uma noção de humilhação do outro a partir do poder que um exerce, obstáculos à mobilidade urbana inclusiva, não acredito muito em temas sobre mobilidade urbana geral, mas mobilidade urbana inclusiva, por que? Porque as cidades brasileiras ainda são muito despreparadas para a mobilidade de pessoas que precisam de algumas situações de inclusão, como cadeirante, como indivíduo cego, indivíduos com nanismo, a cidade é desigual, ela não é pensada para as diferenças, as cidades brasileiras como um todo, elas são extremamente excludentes, as faixas, os traçados, que a gente chama de piso tátil, quase não temos no Brasil, o piso tátil é fundamental para que o indivíduo cego se locomova, e é algo tão simples e barato, mas nós não temos, há dificuldade ainda de ter rampas de acesso aos locais, então é bem importante, quando eu falo aqui de mobilidade urbana inclusiva, e não tem só a questão do cadeirante nem do cego, até mesmo do surdo ou do indivíduo com nanismo, estou falando até do aumento de população com mais idade, da população mais idosa, que também precisa de uma forma de ser mais atendida nesse deslocamento, persistência do capacitismo, nessa coisa do capacitismo, de entender as deficiências como algo limitador no espaço de trabalho, no espaço educacional, os portadores de algum tipo de deficiência ainda não são inclusos como deveriam, apesar das leis, então a escola ainda não está preparada para lidar com essa diversidade, do indivíduo cego, do indivíduo com algum tipo de necessidade de um atendimento diferenciado, então ainda temos uma sociedade muito capacitista que coloca esses sujeitos dentro de uma aile, vai conseguir até aqui, e os fatores de persistência da cultura do estupro. O Brasil é um país em que o número de estupro vem crescendo muito nos últimos anos, o estupro é o crime, de acordo com o Fórum de Segurança Pública, é o crime com menos denúncia no Brasil, mas o fator de denúncia é muito baixo e aí entra todo um processo de cultura e de julgamento sobre a mulher. impasses do etarismo, o etarismo como uma questão, e o Brasil vem com essa questão do aumento da projeção de idade, o etarismo acaba acontecendo, é uma sociedade que valoriza muito a juventude, como se as pessoas não pudessem envelhecer, o envelhecimento como um mecanismo de visibilidade negativa, de degradação, então como a sociedade vai lidar com esse aumento da expectativa de vida, de ter mais idosos do que crianças, isso vem acontecendo de uma maneira muito rápida no Brasil, as necessidades que gera ter uma população com elevado índice de idoso. Enfrentamento da crise no sistema penitenciário, o sistema penitenciário ainda não caiu no Enem, então o que é esse sistema penitenciário, a capacidade de ressocialização, o enorme contingente de pessoas nesse sistema penitenciário, na quantidade de penitenciários que não tem sistema educacional para esse indivíduo que está preso, esse indivíduo que está encarcerado, ele tem que ter medidas para que ele possa sair de lá melhor, e o que a gente vê é um processo intenso de negligência com esse ingresso no sistema penitenciário, também a questão da salubridade para esse sujeito, a gente pode até falar que dentro dessa questão das mulheres detentas, o Brasil é hoje a terceira maior população carcerária do mundo, que medidas têm sido feitas para reduzir a quantidade de pessoas, muitos deles ainda estão aguardando julgamento, e a condição das mães no sistema penitenciário, e aqui a gente tira um pouquinho e coloca como é a condição dessas mães dentro desse sistema penitenciário. Então, alguns argumentos de validade geral para que vocês não se sintam muito acoados, estou tão acoada, não sei o que vou fazer, então, esses temas todos são recortados por problemas muito parecidos, como a falta de visibilidade do problema, todos esses problemas que nós destacamos, eles têm uma falta de visibilidade, então, a invisibilidade de um problema, isso pode gerar uma tese, e aí no desenvolvimento, é claro, você especifica a invisibilidade que esses problemas ainda estão submetidos, nós não falamos tanto deles, o silenciamento da sociedade quanto à questão do estupro quanto à mulher, a questão da adultização da infância, o silenciamento da sociedade em relação à questão da carcerária, são questões que a sociedade simplesmente não dá conta, a deficiência educacional a respeito do problema, quando a gente fala de problemas ambientais, por exemplo, há uma deficiência educacional a respeito dessa questão, do quanto eu tenho que ter cuidado para com o meio ambiente, então, há uma deficiência educacional em vários sentidos que não desperta na sociedade a seriedade e a consciência para um problema, equivocado à mentalidade de que comportamentos culturais serão corrigidos apenas com criação de medidas legais, esse argumento é interessantíssimo, o Brasil é um país que tem muitas leis, muitas, quase todos os temas pelos quais nós passamos aqui já tem leis sobre eles, porém, essas leis não mudam muito a realidade, então, a gente pode, em algum momento de um tema desse, discutir o quanto é equivocada a mentalidade da sociedade brasileira de que comportamentos culturais, comportamentos que foram cultivados com a nossa forma de vivência podem ser corrigidos apenas com a criação de medidas legais, medidas legais não mudam a cultura e a maneira como uma sociedade se comporta, mas a educação sim, e aí você vai ter um excelente material para trabalhar, não adianta nós pensarmos a criarmos uma lei contra o estupro mais rígida se a cultura de transformação do corpo da mulher e até da criança num objeto continua valendo, tá, então dá para a gente pensar nessa questão de uma maneira muito interessante, amorosidade ou as lacunas legais quanto ao problema, então a maior parte dos temas que nós falamos eles sofrem de situações como uma morosidade da justiça, uma morosidade no legislativo, uma morosidade no executivo, então várias lacunas legais, existem até leis, mas que não são marcadas como elas vão ser colocadas em prática, as barreiras atitudinais, quase todos os temas eles se se defrontam com a barreira atitudinal, que é a maneira como a sociedade conserva atitudes em relação ao problema, uma das atitudes que normalmente nós seres humanos temos diante desses problemas é ignorá-los, então a barreira atitudinal de uma sociedade hiper individualizada, sociedades marcadas pelo processo capitalista são sociedades de alta preocupação consigo mesmo, então essa orientação hiper individualizada ela também gera toda essa noção de indiferença, a fragilidade na fiscalização das leis, todos esses temas podem ser organizados com esses argumentos de validade geral, a pequena interferência das instituições de justiça na questão, as instituições de justiça elas não interferem muito naquilo que continua sendo um problema e que de acordo com a constituição deveria ter uma ação, então o próprio sistema jurídico, o ministério público, o sistema social, a mídia, não buscam dar visibilidade e tocar na urgência do problema, a ausência de mobilização social, a mobilização social também não é feita, não há cobrança, não há uma pressão do corpo social para que determinados problemas, como por exemplo o desaparecimento de pessoas, na maior parte dos sujeitos, isso só ganha relevância individual quando alguém da nossa família, então uma sociedade, e aí Aristóteles é interessante, ele diz que uma sociedade ela tem que se preocupar com o coletivo, o papel da polis é se preocupar com o coletivo, então é um excelente argumento, a inoperância das esferas de poder, as esferas de poder elas não atuam de uma maneira, como é que eu posso dizer, verdadeira, interessada, há um descaso, há uma negligência, então você vai tendo aí a banalidade do mal crescente, e o escasso espaço de informação sobre o problema, muitos dos problemas que nós discutimos tem um escasso espaço de informação, por exemplo, quando falamos sobre doação de órgão, um escasso espaço de informação sobre como eu posso inclusive demonstrar meu interesse em fazer isso, doação de medula que é uma possibilidade de fazer vivo, nós não ouvimos tantas campanhas e divulgação em massa sobre isso, então a sociedade ela vai deixando temáticas essenciais sendo secundarizadas, a mídia dá muito mais atenção às vezes a uma questão secundária como qual artista está se separando do outro do que a questões relevantes da sociedade, e aí repertórios que a gente pode usar de uma maneira muito geral para vários temas, você tem alguns repertórios, e nesse momento se você está tentando fazer uma revisão para ficar mais tranquilo, o ideal é você pegar alguns repertórios que sejam mais gerais, por quê? Como a gente está trabalhando o eixo, repertórios que dialoguem com vários eixos, porque eu sei que uma das questões, nosso medo, é não lembrar, então existem repertórios sim que têm uma relevância de conseguirem ser aplicados em uma diversidade de temas, um deles é o da banalidade do mal da Hannah Arendt, que fala que a maldade não está em um ser estranho, alheio a nós, olha como é fácil, mas em indivíduos comuns que se prestam apenas a cumprir ordem, então a banalidade do mal ela não é apenas num sujeito que efetua o mal, a banalidade do mal está em cada um de nós quando ignoramos situações de injustiça que ocorrem à nossa volta, essa ideia de que nós nos tornamos isentos, outro repertório é o Michel Foucault com microfísica do poder, a microfísica do poder é a sociedade cria normas, você não precisa colocar um repertório inteiro, mas há uma normatividade, ou seja, criação de normas, aquilo que é ou não aceitável é definido por um padrão da sociedade e o Estado vai controlar, então uma das características de sociedade lidarem com aquilo que é diversificado é estabelecer um estranhamento com aquilo que foge da norma, dá para usar quando a gente fala de homofobia e gordofobia, qual é a norma que o Estado, que a sociedade, que os sujeitos reconhecem, os professores, a mídia, tudo, a ideia de um cidadão mago, daí os indivíduos que não estão dentro dessa forma vão sofrer sanções, o que são sanções? punições, uma delas é a indiferença, uma delas é a discriminação, é um repertório muito bom, também ele se relaciona ao patrulhamento das redes sociais, as redes sociais elas são elementos normativos, porque lá naquele espaço os sujeitos se ofendem, os sujeitos vão repudiar aquilo que reconhecem como diferente também, restrição da liberdade de expressão, a normatividade também é um mecanismo de dizer aquilo que aquele sujeito que se expressa e que não condiz com o que a sociedade entende como ideal, vai também sofrer essa sanção, dá para falar de questão carcerária, esse indivíduo ele está fora da norma, o indivíduo preso é aquele que errou, então sobre esse sujeito vale todas as violências, questão de gênero, processos educacionais, dá para você usar tudo isso, tem um repertório também chamado desencantamento do mundo, que dá para usar quando você falar de natureza, de meio ambiente, de uso desmedido dos recursos naturais, e aí para ser rápido você pode dizer que nessa obra de Max Weber desencantamento do mundo, ele destaca o quanto a sociedade ao dominar técnicas com o avanço do capitalismo, a natureza passa a ser vista não mais como sagrada, mas como um componente material, fácil, ao avanço do capitalismo trouxe uma mentalidade para os sujeitos de que a natureza é apenas um componente material de onde se tiram recursos, é a desacralização da natureza, o que é desacralização, torná-la não mais sagrada, e aí ele chama isso de desencantamento do mundo, é como se tudo aquilo que representasse um símbolo deixe de representar, a natureza se transforma apenas no objeto trivial, em matéria-prima. Um outro cara fantástico é o Byan Shulhan, um filósofo oriental, um filósofo coreano que fala muito da sociedade do cansaço, ele vai falar muito da ideia do desempenho, então se você pensar em ambiente de trabalho, em ambiente de tecnologia, ele é perfeito, e o que é a sociedade do cansaço? É uma sociedade em que o indivíduo entendeu que é o sucesso dele, estou resumindo, tá? A sociedade do cansaço é uma sociedade em que? As ideologias de performance, o que é performance? Seu desempenho, elas são vinculadas nas redes sociais, nas mídias, e vão fazendo o sujeito acreditar que é problema dele, que é fruto do seu esforço, o seu sucesso ou não. Então, quando esse sujeito não alcança o sucesso, a culpa é dele que não se esforçou o suficiente. é uma maneira mais correta de trabalhar a meritocracia, tá? Então, a meritocracia, essa sociedade do mérito, ela traz essa noção de cansaço. Então, esse sujeito vai se esforçar, se esforçar, e quando ele não percebe, percebe, aliás, percebe que ele não alcançou aquele sucesso esperado, ao invés de ele se sentir oprimido pelo sistema, ele se sente fracassado consigo mesmo. Esse modelo de ideologia, ele acaba gerando muito mais depressivos, muito mais pessoas ansiosas, tá? Então, o foco aqui é num sujeito multitasking, o sujeito tem que dar conta de várias tarefas. E aí, temas relacionados a trabalho, produtividade, saúde mental, síndrome de burnout, estresse, ansiedade, a ideia de demanda do sucesso. esse sujeito que está na sociedade do cansaço é o indivíduo que tem que ter um alto desempenho. E quando ele não tem, é só você fazer isso, é um sujeito que tem que ter um alto desempenho para que ele alcance o mérito. Ao não alcançar o mérito, todas as responsabilidades são dele mesmo. Atitude Blazer, maravilhoso, George Zimmel, é um repertório muito fácil. O sociólogo alemão, ele diz que sociedades capitalistas são hiperindividualizadas, são individualizadas em excesso, isso é um efeito das sociedades industriais devido a um intenso estímulo às atividades econômicas. E aí, para viver nesse espaço da cidade, o indivíduo tem que ter uma atitude de Blazer. E o que é uma atitude de Blazer? Se tornar indiferente às coisas, às demandas, às necessidades, dos outros sujeitos que estão ao seu redor. Então, a gente pode, inclusive, dizer que em alguns momentos o governo assume uma atitude de Blazer diante do aumento da população de rua, uma atitude de Blazer diante da pobreza menstrual. Por quê? Porque o próprio governo, que deveria gerar medidas de diminuição do problema, ele se torna indiferente. Teoria do fato social, Emelie Durkheim, tudo no Enem é um fato social. Então, essa teoria, você consegue colocar para todos os temas. Todos os temas do Enem são um fato social. Então, se eu disser que a falta de reciclagem para o lixo eletrônico é um fato social, por quê? Porque há uma dificuldade de entender que todos os problemas da sociedade são genéricos, ocorrem em vários lugares. O fato social, de acordo com Durkheim, ele tem três características. Ele é genérico porque ele ocorre em vários lugares. Então, pensando no lixo eletrônico, ele ocorre em vários lugares o problema do lixo eletrônico, de não ter um descarte com a logística reversa, por exemplo, que a própria empresa que colocou esse produto no mercado tem que se responsabilizar pelo seu retorno. Então, ele é genérico, ocorre em vários lugares, ele é externo, ele está em um ambiente social, ele não é um individual e ele é coercitivo. O que é coercitivo? Ele gera algumas violências e coações. Bom, pessoal, eu acho que a gente tentou fazer um panorama geral de coisas que poderiam te ajudar, argumentos, repertórios, eixos temáticos, espero que isso possa ter ajudado a esclarecer. Esses repertórios aqui são de alta potencialidade de utilização em vários temas e é isso. Boa sorte para todos, bons estudos e até a próxima.